He, 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 oh gente pessoal, levantem do sofá, afastem as cadeiras, porque chegou a hora de movimentar o corpinho e de... Sacudir o esqueleto! Pois é, e como vocês aí de casa podem observar, hoje nós vamos nos movimentar usando bolas. Pode ser qualquer bola, pode ser de meia, até bexiga vale. Simbora, preparados? Sim! Sim, preparados, preparados. Então, simbora, colocar as bolas no chão que a gente vai começar. Tel, você me ajuda. Claro, sempre, querônio, sempre. Bora lá. Afaste um pouco as pernas, preste muita atenção. Sem dobrar os seus joelhos, pegue a bola no chão. Veja bem, querido amigo, tem que ser com as tuas mãos. Leve a bola até o céu, fique bem esticadinho, gire o tronco para o lado, desabem devagarinho. Conte agora até dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estique o corpo todinho. Repita o movimento para o lado oposto, gire o tronco e desça com um sorriso no rosto. Fique até chegar no dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volte muito bem disposto. Seja bem rapidinho, sei que você vai gostar. Agora, pra terminar, bote a bola entre os joelhos, salte pra lá e pra cá, faça como um coelho. Largue a bola, solte o corpo, ouça bem o meu conselho. Gostei. Pessoal, a gente vai, mas a gente volta. Até. Até já. Gente, levanta. Olha. Olha.